Bom dia. Hoje é segunda-feira e eu oficialmente quero retirar aqui quando eu disse que prefiro o frio. E, gente, não é só... ah, já se você falava isso porque você trabalhava de casa... não, não é isso... porque, por exemplo, nos dias que eu trabalho de home office, que eu trabalho em casa... a energia não é a mesma. Talvez, gente, é porque aqui é frio de verdade. Nessas últimas semanas tem feito 6 graus, 7 graus, então faz muito, muito frio. Não é frio, tipo, em Santos, que é 20 graus, 16 graus e a gente já tá tudo pondo casaco, bota. Aqui é frio de verdade. E eu tô debaixo das cobertas e não quero sair. Então, eu vou usar vocês como desculpa pra me forçar a sair da camiseta produtiva. Eu já tô mais ou menos arrumada. Hoje eu não tenho nenhuma reunião, então eu estou pensando seriamente em não colocar maquiagem. Hoje, no horário de almoço, eu vou ter o almoço com umas amigas da igreja, umas amigas, né, vocês veem... As senhoras, o grupo das senhoras vai comemorar 91 anos de uma das senhoras, que a gente estuda junto na mesma sala da igreja. E aí a gente vai almoçar juntas na igreja. Vamos ter um almoço especial pra ela. E graças a Deus a igreja, a gente é aqui pertinho de casa, então tá tudo bem. E antes disso eu vou passar no shopping que é em frente à igreja e ver se eu consigo comprar um sobretudo. Um casaco de frio, de frio porto-alegrense, não de frio santista, de frio paulista. Então, um pouquinho antes disso, de meio-dia, eu vou passar, vou sair de casa pra ir lá. Tenho uma Renner, eu gosto bastante da Renner. Eu tenho um budget, né, um valor na minha cabeça que eu não quero passar. E aí eu vou comprar o casaco. Queria evitar gastos nessa fase de mudança? Queria. Mas não adianta, gente. E eu tinha visto um casaco muito legal, muito bom, bonito, assim, estiloso, do jeito que eu queria. Só que eu deixei pra lá porque eu pensei assim, ah, tá na loja. Porque às vezes sai de estoque, mas volta. E esse casaco não voltou. Então eu tô muito triste. Mas tudo bem, porque eu vou comprar na loja, então eu vou sair com ele na mão. Então é a vantagem de quando a gente compra online, tem que esperar dois dias, três dias, ou seja lá quantos dias forem. São nove horas da manhã e eu estou com uma vontade de comer sopa, gente, desde ontem. Então eu vou fazer sopa agora. Não tomei café ainda. Eu sei que geralmente as pessoas têm o contrário, né. No inverno as pessoas comem muito. Eu não sei o que tá acontecendo. Meu apetite tá muito baixo. Depois que eu fiquei, eu não sei se foi depois, se eu só reparei agora, mas o meu apetite tá muito pequeno. Não tô com muita fome de manhã, o que não é normal, porque eu amo o café da manhã. Eu tô com a sensação de que eu comi muito. E aí, à noite, eu como. E eu como um pouco e já parece que a comida parar aqui. E eu tenho que parar. Não tô conseguindo comer o mesmo tanto de antes. Então eu vou colocar uma sopinha, vou fazer uma sopinha porque é leve, esquenta e eu preciso me movimentar. Se eu ficar debaixo da cama, eu não vou conseguir fazer nada. É isso. Já tô batendo muito papo aqui. E pra quem quer update de mudanças, gente, por enquanto não tem mais nenhum update, tá. O guarda-roupa vai chegar nesta semana. E aí eu vou contratar um montador para a semana que vem. Então eu acredito que semana que vem, aí sim, acho que 90% da bagunça vai embora. Porque são coisas de guarda-roupa e coisas de cozinha. Porque o aparador tá lá pra ser montado, onde eu vou colocar as minhas louças, né. E aí o restante vai ser de escritório. Então eu vou comprar também uma estante e uma mesa pra eu fazer o meu home office aqui. E aí 100% da bagunça vai embora. Tendo feito isso, vou focar no banheiro. Que aí o banheiro eu quero comprar cortina. Porque não tem... não vale a pena fazer box. Até vi preço, é caríssimo. E o proprietário não tem interesse em custear, em ajudar. Então vou pôr cortina. Um balcão pra pia, que eu quero alongadinho com espaço do lado. Espelho, que não tem espelho. O banheiro vai exigir mais coisas. Mas tudo bem, por enquanto só moro eu aqui, não tem problema. E o sofá. Então depois que tiver toda essa bagunça arrumada... Eu já tenho o sofá que eu quero comprar, já encontrei, vi indicações... Vi que chega rápido. E aí vou comprar o sofá e arrumar o banheiro. Agora vamos para a sopa. Eu já tenho o sofá e arrumar o banheiro. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 esse material, só que sem forro por dentro. E eu tinha visto esse no aplicativo, mas eu fiquei ah, não sei, meio sem graça, acho que não é quente o suficiente. E acabou gente, que ele ficou ótimo no corpo. Ficou lindo. E eu queria um cinza, porque assim, eu não sei quando que eu vou comprar outro. Se eu comprar preto, quando eu uso com roupa clara, fica muito destacado. E se eu compro um clarinho, quando eu uso roupa escura, fica muito destacado. Então eu acho que o cinza tá no meio do caminho. Ele vai bem com as roupas escuras, vai bem com as roupas claras. E eu amo cinza, cês sabem. Então eu comprei esse, experimentei, ficou bom. É quentinho. Comprei tamanho G. Eu comprei tamanho G porque ele fechou e ficou bom. O M, ele fechou, mas ficou justo. Não ficou apertado, mas ficou justo, certo. E eu queria mais larguinho. Porque no frio a gente põe mais roupa, né? Ou roupa brossa. E aí se fosse com M, não ia ficar bom. Então eu gosto de roupa mais larguinha. Comprei esse foi 319,90. Era mais ou menos esse valor que eu tinha mesmo imaginado. Uns 300 reais pra gastar. Gente, ele é muito quentinho. E ele é todo poliéster, tá? É poliéster, mas de ótima qualidade. Poliéster, viscose e elastano. Mas é 94% poliéster. E o forro, 100% poliéster. Então, mas é lindo. Lindo, 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 lindo. E vou revelar um segredo pra vocês. Comprei esse lenço demaquilante da Renner, que é da própria marca da Renner. Porque, gente, tá difícil lavar o rosto antes de ir pra cama, viu? Tá difícil, eu não vou te enganar. Tirar maquiagem antes de dormir dói. Essa água gelada dói. Então, pros dias de muita, de muito frio, muito medo de colocar água fria no rosto, eu vou de demaquilante mesmo. De lenço demaquilante. porque não dá. Não está dando. Seis graus, gente. Tá seis graus. A água parece que, sei lá, que vira farpa. Não dá. Então, eu comprei esse daqui. E foram essas as minhas comprinhas. Foram essas. Vocês estão vendo a bagunça da minha cama? Porque foi a maquiagem que eu fiz com vocês. Aqui tem os livros da minha devocional e os livros, a leitura que eu faço. E atrás aqui tem pijama. A meia que eu uso em casa. Que é uma meia feupuda. Aí eu ando com ela dentro de casa. E é isso. Mas eu gravei já uma aula pra comunidade MAM. E foi bom, foi bom, gente. Foi bom eu ter feito o vlog. Porque quando eu me levantei pra fazer a sopa, eu dei uma animada. Daí agora que eu saí, que eu não queria sair porque tava frio, saí pra ir lá nesse aniversário, essa caminhada já dá uma renovada. Quer queira, quer não. Foram 50 minutos de caminhada, né? 25 pra ir, 25 pra voltar. Então, foi uma caminhada boa. Eu tô quente, tô suada. Então, isso é ótimo. Já até abri a janela do quarto. É, e não tô com frio. Fiz as compras que eu precisava. Amanhã já vou trabalhar de casaco novo, o que dá um gás, dá um ânimo pra gente trabalhar melhor. E eu tô louquinha pro meu guarda-roupa chegar logo pra eu agendar com o montador. Enquanto isso, bora editar a aula da comunidade MAM Class. Eu tenho duas. Uma pra subir pro plano anual e uma pra subir pra todo mundo que é uma aula aberta pros dois planos. E se você ainda não faz parte da comunidade MAM Class, se você está fora disso, nossa, você não sabe o que você tá perdendo. Nessas últimas semanas, um monte de mulher acima da média resolveu investir no seu desenvolvimento contínuo e eu tô muito feliz. Cada vez que eu vejo lá que mais uma entrou, mais uma entrou, você tá perdendo. E esse é o último mês que eu abri a assinatura mensal. A partir de julho, somente a assinatura anual, tá? Então, fica ligada porque se isso faz diferença pra você, limite do cartão, você prefere pagar mensalmente, então, aproveita porque você só tem alguns dias, alguns dias pra continuar com essa opção pra você, tá? Deixa eu editar essas aulas, deixa eu arrumar essa bagunça aqui. Ai, bora. E essa bagunça? Então, gente, essa bagunça... Essa bagunça é de quem gravou aula pra comunidade mão, quem gravou aula pro YouTube. Então, precisa de ideias, né? Ali tem os meus cadernos de estudo e já subi os vídeos, tudo certo e eu tô com a sopa lá fervendo de novo, tasquei água. E eu já estou usando o casaco novo. Não vou lavar, gente. Gente, eu sei que tem gente que lava e eu sou super a favor que lave tudo antes de usar, mas nesse frio que está fazendo aqui, se eu lavar hoje, eu vou conseguir usar de novo só no inverno que vem, porque não vai secar. E eu já comprei na loja física justamente pra ir trabalhar amanhã com ele. Então, não faz sentido, né? Colocar um empecilho pra eu não conseguir usar. Gente, olha que chique. Esse borcinho aqui. Ai, gente. Lindo. É lindo demais. E cinza. Ai, gente, eu amo cinza. Amo cinza. É bom que eu já sei o casaco que eu vou, só preciso decidir o restante da roupa. Que eu tenho rotina noturna e eu sempre separo a roupa que eu vou usar no dia seguinte. Fora isso, eu tasquei água lá. Vou deixar fervendo mais um pouco e depois eu vou comer porque eu tô com frio. Quero sopinha quente. São agora quinze pra as cinco. Então, vai ficar fervendo. Talvez umas cinco horas já fique bom. Daí eu já janto. E é isso, gente. O dia já está quase, quase acabando. E é isso, gente. E sim, água gelada. Agora sim. Bom dia. Eu tinha terminado o vlog de ontem, mas eu quis mostrar pra vocês o casaquinho no corpo, gente. Não tenho como mostrar de outra forma, tá? Tá vendo? Assim. Eu tô com uma blusa bem grossa por baixo, gente. E eu tô com uma blusa térmica também, que ela é... Ela é fininha, ela nem faz volume, mas ela esquenta pra caramba. Aí, se fosse a M que eu falei pra vocês ontem, não ia fechar. e não tem graça. Casaco de frio que não fecha entra vento. Aí, essa blusa que eu tô, essa aqui, é de lã, ela que tem essa gola aqui, tá vendo? Ela que tem essa gola aqui, e aí eu pus um cachecol dentro, como é preto, fica tudo preto no preto, ninguém sabe o que que é o que. Aí eu não fico exagerada. E aí fica assim, tá vendo? Estou com a minha botinha, que não dá pra ver. E é isso, gente. Hoje eu não vi quantos graus tá, depois eu coloco aí na tela pra vocês verem, mas o negócio tá difícil. Mas pelo menos agora eu tô quentinha. A próxima compra que eu vou fazer é de luva. Eu vi já a luva que eu quero, mas ela tá indisponível no site, não tinha na loja, então eu pedi lá pra me avisar. E eu quero comprar aquela luva que também é cinza. Ela é térmica por dentro, ela é térmica e ela tem o touchscreen, então eu posso continuar trabalhando com ela, mexendo o celular, sem precisar ficar tirando. Então, é isso, gente. Estou pronta pra trabalhar. São seis e pouca da manhã, eu saio dez pra sete, eu entro às sete, e é isso. espero que vocês tenham gostado do vlog, se você chegou até aqui, curte o vídeo, espero que você já tenha curtido, né? Beijo, tchau, tchau. Tchau.